Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um Long News Pra falarmos aqui sobre as principais notícias da WWE de maneira detalhada e comentada Então sem mais delongas, você deixa o seu like, você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Não se esqueça também de acessar o Westland PT, link no card e na descrição Você clicando lá você me ajuda, você ajuda eles, você se ajuda também se informando com notícias em primeira mão E também galera, tem as lives do tio Gui, tá chegando o dia do sorteio, vai ser no dia 23 que ele vai fazer a live do sorteio São 300 reais sorteados ali em 6 pessoas, então várias pessoas ali vão estar vencendo esse sorteio O link tá no primeiro comentário, então não deixa de conferir lá também Ele que em breve aí também tá chegando no YouTube com um canal novo, então logo vou estar divulgando pra vocês Ele vive fazendo outros sorteios lá em espontâneos Então mesmo que não chegue o dia 23, talvez ele possa estar fazendo um sorteio se você ficar assistindo as lives dele Só entra lá no roxinho e você segue ele Não é se inscrever, tá? É seguir Mas se você quiser pode se inscrever também lá Mas aí se eu não me engano você tem que pagar lá alguma coisa Se você seguir não precisa pagar nada E aí você vai estar concorrendo, basta aparecer lá na hora da live que eu também vou avisar quando for acontecer aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam E galera, bom, primeiro de tudo eu quero avisar algumas coisas, né? Hoje é dia 18, nessa sexta-feira é meu aniversário Alguns de vocês já sabem, estão me mandando algumas mensagens aí nas redes sociais Desde já já quero agradecer a cada um aí que mandou mensagens Depois lá eu vou curtindo, respondendo algumas Muito obrigado a todos vocês aí, né? Tô fazendo 23 anos hoje Pra quem quiser perguntar a minha idade, né? Normalmente eu não falo, mas eu tô falando agora 23 anos E, bom, eu quero avisar que eu tinha marcado uma live pra fazer com vocês, né? Quando chegasse meu aniversário E realmente eu vou fazer essa live, mas não hoje exatamente Eu vou fazer amanhã, que é sábado, tô mais livre Então nesse próximo sábado eu vou fazer uma live E é por isso que eu quero avisar Amanhã não vai ter podcast como normalmente ele é, tá? Então de manhã cedo não vai ter o podcast O que vai acontecer é que eu vou deixar pra fazer esse podcast Do SmackDown que vamos ter nessa sexta-feira na live Então a live vai começar, eu ainda não defino o horário Provavelmente na hora do almoço ali ou depois, tá? Então assim, entre meio-dia e uma hora da tarde eu começo essa live Vai ser mais ou menos nesse horário Eu acho que eu vou deixar pra uma hora Que aí depois ali do almoço fica melhor ali Todo mundo já vai ter almoçado Ou quem estiver almoçando também assiste a live almoçando Então a live vai rolar uma hora da tarde Nesse próximo sábado E aí na live eu vou começar lá Falando sobre o que aconteceu no SmackDown Fazendo até uma prévia aí do que eu acho que pode acontecer Rumo a esse Chelsea que vamos ter E também aí respondendo perguntas de vocês Vai ser meio que uma live de despedida desse ano de 2020 Porque depois basicamente eu vou fazer a análise do Chelsea O podcast Raw após Chelsea E aí eu vou entrar de férias como eu já avisei antes E devo ficar alguns dias aí então Sem gravar vídeo Já tem vídeos gravados pra sair todos os dias Mas não são nada a ver com shows, notícias, podcasts, etc A não ser que aconteça alguma emergência Uma super notícia Eu apareço pra falar com vocês aí rapidamente Mas basicamente isso, tá? Não vai ter o nosso querido podcast tradicional Mas vai ter uma live no lugar, tá? Uma hora da tarde Não percam aí Vocês que quiserem assistir, beleza? Vamos pras outras notícias aqui Que é o seguinte, né? Muita gente tava me mandando ontem Numa live que eu fiz lá com o Nicolas no Instagram Diga-se de passagem, tá salvo lá no Insta Quem quiser assistir É só conferir lá no Instagram Ele também tem um canal aí Que eu vou estar até divulgando em breve aí Na comunidade pra vocês E aí vocês também podem conferir lá o canal dele Se ele quiser postar inclusive essa live lá ele pode Se ele postar eu vou compartilhar E aí tava mandando várias perguntas lá pra mim Sobre a questão do Cia Punk ter dito De que em 20 anos o Westling vai deixar de existir O Westling vai entrar em extinção dentro de 20 anos Eu ainda falei na hora Cara, eu não vi essa declaração Não sei porque ele falou isso no seu contexto E ok Eu achei que era só mais uma besteira que ele tinha falado E aí depois lá eu fui conferir o que tinha acontecido E no fim das contas foi só uma besteira mesmo Foi só um trollzinho que ele quis fazer, né? Basicamente a Renee Young lá tinha elogiado O fato da esposa do Cody Rhodes ter ficado grávida E falou Bom, nos próximos 20 anos vamos ter grandes lutadores Porque ó, filha do Cody Rhodes e tal E aí o Cia Punk respondeu Nos próximos 20 anos nem vai existir mais o Westla, né? Não vai deixar de existir E colocou um gifzinho lá dando risada É, tuiteiro, gosta de fazer trollagem e tal E aí, claro, por ser o Cia Punk Por ter falado algo assim Mesmo ali brincando ali Mesmo falando por falar Obviamente já rende manchetes O pessoal já tira esse recorte E coloca ali pra colocar no título Mas não foi nada demais Foi uma brincadeirinha ali que ele fez Ele nem falou sério E assim É esse Esse é o Cia Punk aí das redes sociais É um cara aí meio que adolescentezão Mas eu até entendo Aí também o pessoal quer pegar no pé dele Mas agora ele só simplesmente Tava brincando ali com a colega dele Eu falo isso porque eu já passei Por situações do tipo já, sabe? Eu tô lá de boa nas redes sociais Às vezes alguém comenta algo Eu respondo de uma maneira zoando assim, sabe? E aí já tem gente que tira print Recorta Posta em 500 grupos Como se eu estivesse falando sério ali Alguma brincadeira que eu tô fazendo Com algum colega meu, tá ligado? Então é umas coisas que às vezes Às vezes é chato também Sabe? Então ele nem falou sério ali Ele fez uma brincadeira com a Renee Young Mas óbvio que todo mundo quis vender títulos de notícia Porque faz sentido, né? A outra notícia tem a ver com a Charlotte, né? Cada vez mais dá a entender Que a parceira da Asuka no Chelsea Vai ser a Charlotte Porque recentemente aí A WWE acabou divulgando um pôster misterioso Só que nesse pôster deixou ali escapar Uma imagem da Charlotte ali Junto com a Asuka no Chelsea ali Como se fossem parceiras Então, ao que parece Já que era especulado que a Charlotte ia retornar E poderia então ser a parceira da Asuka Pra substituir a Lana Agora eu acho que tá cada vez mais certo Que pode ser realmente a Charlotte a ser essa mulher Até porque a Charlotte tem uma historiezinha com a Asuka já em Chelsea Elas participaram dos últimos dois Chelsea aí Sempre envolvidos na luta Teve aquela vez que teve um combate triplo lá Junto com a Becky Lynch também A Asuka venceu Ano passado também lá Aquele combate de duplas E aí a Asuka venceu também E aí, enfim A Charlotte acabou com a streak da Asuka A Charlotte que durante um tempo Foi com a rasca da Asuka também ali Então eu acho que é possível A Charlotte de fato retornar E mais uma vez se envolver com a Asuka Dessa vez como uma parceria E aí Temos outra notícia aqui Essa tem a ver com uma declaração Do Stone Cold Steve Austin Elogiando muito O Pat McAfee Lá do NXT Dizendo que ele tá crescendo muito Que ele tá conseguindo evoluir Mas elogiando principalmente A questão das promos Que ele vem fazendo E chegou a dizer Que ele tá simplesmente ali Matando o resto dos caras Ele tá conseguindo ali Em outras palavras Humilhar Que é algo que o Sean Punk Recentemente tinha falado Que os superstars da NXT Deveriam ter vergonha De ver o Pat McAfee Humilhar eles nas promos É, aí vai um questionamento Será que é o Pat Que ele é muito bom No microfone Na comunicação Ou será que são os superstars da NXT Que não são tão legais Nesse quesito Ou será que as duas coisas, né Mas a verdade é que Ele tá conseguindo agir Como um badass aí Como disse o Stone Cold Cara E assim Ele tá crescendo ali Dentro do NXT Tá conseguindo se popularizar Tá conseguindo ser comentado Bastante, né Que eu acho que esse é o principal Fator aí hoje em dia Na WWE Seja gerar poder de atração Seja as pessoas que não gostam As pessoas que gostam Tem muitos colegas Que odeiam ele Que não suportam ele Aquele tipo de rio Muito chato Muito covardão Ali no caso Ai, ai, ai Mas no fim das contas Ele é muito bom Comunicador, né Cara Não sei se Vale a crítica Pros demais ali De estarem sendo Meio que humilhados Por ele, né Talvez ele que seja Muito bom mesmo Mas uma coisa Que eu ouvi eu dizendo É que às vezes Alguns novos talentos aí Deveriam se preocupar Um pouco mais Com a questão Do personagem deles ali Porque eles pensam Muito em ring E esquecem às vezes Da preparação deles Como comunicadores E a gente Tá cada vez mais Vendo isso aí Quando chega um cara Que nem era do Weston Entra no NXT ali E aí em pouco tempo Começa a ganhar mais destaque Por quê? Porque é bom em ring? Não Ele é limitado ainda Tá aprendendo algumas coisas Mas só de ter um personagem ali Diferente E só de se comunicar bem Já tá conseguindo aí Ter poder suficiente Pra competir com caras Muito mais talentosos Que ele Então Se a galera se preocupasse Um pouco mais Com a questão do personagem E promos Talvez muitos aí Tivessem mais destaque, né Dentre eles Que conseguem ter Qualidade Tanto no ring Como no microfone Temos o Kevin Owens Que é o da próxima notícia O Kevin Owens aí Falando mais uma vez Do NXT Demonstrando mais uma vez Interesse em voltar Para o NXT Ele chegou a confirmar Que ano passado Tinha de fato Planos para ele voltar Para o NXT Acabou não rolando Só o Kevin Bowler Mesmo foi para o NXT Mas ele participou Daquele takeover Como vocês devem se recordar E ele falou que Se voltasse para o NXT Em algum momento Ficaria feliz Chegou a elogiar O NXT UK E se fosse o caso De ele ter que lutar lá Uma vez Também iria gostar Então O Kevin Owens Cada vez mais Jogando um verde Dando a entender Que ele gostaria De ir para o NXT Tem aquela declaração Que ele deu Há uns dois anos Atrás Que ele falava Que segundo ele Vencer um título Do NXT Hoje em dia Tem o mesmo peso De ganhar um título Mundial Ou um título Universal Que de certa forma Se a gente for tirar Tradição Por exemplo Da questão Se a gente for tirar O marketing A popularidade A visibilidade Que você tem Com o título Universal E o título Mundial O título Universal Nem tanto É tradição Assim Mas Se você for olhar Só a questão Credibilidade E prestígio O título do NXT Eu acho que tem mais É só você pegar Os últimos cinco anos Quem foi campeão Do NXT Quem foi campeão mundial Quem foi campeão universal Você consegue achar Alguns campeões Universais e mundiais Que não foram tão legais Talvez não Devesse nem ter virado Campeões Mas os reinados Em si não funcionaram Já no NXT Você olha ali Teve vários reinados Muito interessantes E vários campeões Que realmente Fazia sentido Vencer naquele momento É um pouco mais difícil De você conquistar Esse título Do NXT O principal Pelo menos Teve muita gente Que teve que sofrer muito Teve que perder muito Para ganhar A gente lembra Do sufoco que passou O Johnny Gargano Por exemplo Então não é uma tarefa fácil De certa forma Realmente tem um prestígio grande E eu acho Que seria bem-vindo Se eu quer ver isso Para o NXT Até porque Muita gente fala Que alguns nomes Já estão há muito tempo E outros Poderiam voltar Para o NXT Já que não estão Sendo bem trabalhados No main roster E aí Eu acho que poderia Melhorar os shows Trocar algumas caras E aí Trocar essas caras Seria sair alguns caras Que já estão lá Há muito tempo E ir para o main roster E uns caras Que estão no main roster Sendo pouco aproveitados E ir para o NXT O Kevin Rose Poderia ser um desses Eu não sei Se o Kevin Rose É mal aproveitado No main roster Recentemente Até se está sendo envolvido Com o Roman Reigns Está sendo interessante Mas se é um desejo Dele seria legal O Aleister Black É outro que poderia Voltar para o NXT O Ricochet É outro que poderia Voltar para o NXT Também Então eu acho interessante A última notícia Tem a ver aí Com a estipulação Que anunciaram Do combate De Randy Orton E Bray Wyatt Que vamos ter Nesse Chelsea O The Fimble White Foi queimado No último show Do Raw E aí Depois ele saiu Lá das chamas E atacou o Randy Orton E com isso Anunciaram Que vamos ter Uma Inferno Match Vocês lembram Da Inferno Match Uma luta Que praticamente Estava extinta Aconteceu pouquíssimas Vezes na história Da WWE Que basicamente É o ringue Ficar ali Em chamas Em torno dele E aí você Para vencer Você tem que Queimar o seu adversário Então Quando você faz Um golpe de impacto As chamas Se levantam Mais alto E aí você pode Queimar seu adversário Ali então Depois que você Queimar Qualquer parte Do corpo dele O braço A perna A cabeça O corpo Qualquer parte Mesmo ali Você vence A luta Tem um nome Diferente Porque é Inferno Match Dos vagalumes Então pode ser Que tenha uma Temática Diferente Alguns itens Diferentes Eu acho Que vai ser Tipo uma Inferno Match Só que podendo Utilizar os objetos Do Chelsea Eu acho Que vai ser isso Mas pode ser Que seja uma luta Cinematográfica Também ali O que seria Até mais legal Porque normalmente Inferno Match Só acabava ali Queimando a perna Ou o braço De alguém O que era bem chato Eu queria ver O corpo queimado E talvez Se for Fazer ali Igual filme Alguma montagem Dei para colocar O corpo de um dos dois Sendo queimado O que seria bem legal Desse passagem Então é possível Que seja isso Confesso que eu fiquei Com grande expectativa Fazia muito tempo Que não rolava Uma exploração assim Então rever Uma Inferno Match Vai ser legal Eu até fiquei Com um pouco de hype Porque eu não estava Contando que essa luta Seria boa Já que o Ranger Orton E o Bill White Tinha lutado no passado E não foi bom Quando foi um combate normal Eles precisavam De uma exploração E agora tem Então esse TchauCi me deixou Mais animado ainda Para encerrar esse ano Eu acho que vai ser Uma grande luta Dos dois Com certeza Com essa nova estipulação Mas comentem O que vocês acharam Deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueçam Da live amanhã Uma hora da tarde Um abraço Até a próxima E fui E fui E aí A CIDADE NO BRASIL